Caire meus queridos, espero que vocês estejam bem e todos animados para iniciarmos esse terceiro bimestre. Nesse terceiro bimestre vamos fazer de uma maneira diferente. Eu apresento para vocês um tópico ou tema bem breve do livro do terceiro bimestre e esse tema vai ser desenvolvido um pouco mais na aula online daquela semana, assim a gente pode fixar mais os conteúdos e explorar um pouquinho mais as reflexões ali do livro. No primeiro bimestre, o foco do nosso trabalho foi sobre o tema descobrir o que existe. Ali a gente refletiu sobre a importância dos sentidos para a gente entender como que a gente recebe o que a gente chama de mundo exterior e como isso vai configurar aquilo que a gente está tomando como realidade e mesmo mundo. No segundo momento, no segundo bimestre, refletimos sobre descobrir o que sabemos. Ali aprofundamos a reflexão para descobrir se, por exemplo, os sentidos são fontes confiáveis do conhecimento. Será que dá para acreditar nos nossos sentidos? Tudo que eu vejo eu posso acreditar como verdadeiro? Será que os meus sentidos podem me enganar? É assim que chegamos então, nesse terceiro bimestre, ao tema descobrir o que somos. Assim, uma vez que a gente sabe o que é a realidade, quais são as fontes desse conhecimento sobre a realidade que a gente pode ter como verdadeira, chega o momento de a gente voltar a se descobrir essa investigação para nós mesmos, para a gente pensar quem a gente é. Nesse sentido, no começo do livro, aparece o autorretrato do artista Miró, que faz a gente refletir sobre aquilo que a gente é. Por exemplo, a gente é aquilo que a gente imagina ser. Se eu fosse fazer um autorretrato, eu representaria a mim mesmo, da mesma maneira que uma outra pessoa representaria um quadro representando quem eu sou? Se for diferente, isso significa que nós vemos quem eu sou de maneira diferente? Isso faz a gente pensar sobre o que você sabe sobre aquilo que você é. Como que você sabe que aquilo que você é, é isso mesmo que se apresenta a você? E a conversa vai ficando um pouquinho mais complexa, na medida em que as questões que vão aparecendo ali é sobre a existência. Por exemplo, vocês já pararam para pensar como que eu provo que eu existo? Como fazer para saber que outras pessoas e eu existimos? Qual a diferença, por exemplo, entre isso que eu estou chamando de realidade e a realidade, por exemplo, do sonho? Esse tipo de reflexão é muito instigante e mais do que fazer a gente imediatamente acabar ficando maluco. Ela faz a gente pensar sobre como eu posso assumir como verdadeiro a minha própria existência. Por exemplo, como eu mostro, como eu demonstro para as pessoas que eu não estou sonhando, que as pessoas que estão ao meu redor também não estão sonhando e não são fruto da minha imaginação. É o que vai aparecer, por exemplo, no texto da página 4, chamado Eu Sei Que Existo. A reflexão que aparece ali, como vocês vão perceber, é muito semelhante à reflexão feita por um filósofo francês chamado René Descartes, cujo pensamento é representado na frase Penso, logo existo. A gente vai desenvolver esse pensamento na nossa aula online, mas o que interessa aqui é que a reflexão do Descartes, ela permite a gente pensar como que a gente assegura que nós estamos existindo e estamos ali realmente presentes, existindo e aquilo não é, por exemplo, um sonho da minha cabeça ou, por exemplo, como no filme Matrix, que eu estou deitadinho lá e estão mandando, os robôs estão mandando impulsos eletromagnéticos na minha cabeça, no meu cérebro, e eu estou percebendo aqueles impulsos como realidade. Leiam esse texto da página 4 com atenção e realizem o Hora de Filosofar Ali, examinando com cuidado, cada reflexão que é solicitada ali, para que a gente possa debater esses temas na nossa aula online. Essa reflexão pode parecer confusa agora, mas ao longo das nossas aulas, vocês vão percebendo que ela vai fazer sentido na medida em que esse é um tipo de reflexão que permite a gente pensar, no final das contas, sobre quem somos e o significado mesmo da existência, de existir, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.